Olá gente, tudo bem? Uma dica aí, tá? Às vezes a gente passa por imprevistos da vida, coisas ruins acontecem com todo ser humano. Então assim... Então quando a gente se previne financeiramente, de alguma maneira, não é fácil você se educar e aprender a economizar, não é fácil. Porque o mundo está aí cheio de armadilhas e de novidades e de prazeres. Quando eu falo prazeres, não é só prazeres carnais, eu falo prazeres comidas, viagens, objetos, coisas desse gênero. Então assim, o que eu falo pra você? Poupe, guarde o seu dinheiro. Diz na Bíblia que há tempo pra tudo na vida. Aguente o seu martírio. Todo mundo passa o martírio na vida, pode acreditar. Dificuldades grandes na vida. E no momento que você estiver trabalhando, ganhando o seu dinheiro, guarde um pouquinho, tira um pouquinho e guarde. Porque uma hora você vai ficar doente. Uma hora seu filho vai ficar doente. Alguém próximo de você vai precisar muito do seu apoio. E você só vai poder ajudar de verdade com esse din-din na frente. Comprar remédio, comprar comida, comprar as coisas. É lógico que a presença, um abraço, a conversa, isso é fundamental, é importantíssimo. Mas se você não tiver a capacidade de juntar algum dinheiro pra esses momentos e grandes necessidades que todos nós passamos, você vai passar humilhação, tá? Você vai ter que recorrer a pessoas que talvez você nem queria recorrer. Você vai ter que engolir o seu orgulho e ir atrás dessas pessoas. Porque as pessoas, normalmente as pessoas não negam um remédio, uma comida, elas não negam. Mas elas observam. Por que fulano não guardou um dinheiro? Por que fulano não tem uma reservinha pra emergência? Eu tô falando reserva de emergência. Eu não tô nem falando reserva pra você comprar uma casa, um carro e tal. De emergência pra sua vida. Entendeu? E outra coisa. Use cartão de crédito o menos possível. Tá? Porque cartão de crédito é coisa de banco e banco só tá sugando o brasileiro. A verdade é essa. Então se acostumamos, fomos educados a gastar. O brasileiro foi educado a gastar. Ele não foi educado a economizar, a prever o futuro e plantar sementes pra frente, tá? Então eu tô falando isso porque eu vejo pessoas, às vezes, que estão passando uma grande dificuldade. E você olha pra trás e vê que ela tava luxando muito atrás. Então se ela tava luxando, ela deveria ter uma reserva guardada pra uma emergência. Né? E não agora tá precisando das outras pessoas. Então assim, poupe e guarde pra não precisar. Que também não é justo você tirar daquele que guardou, que poupou, pra sua própria vida e seus próprios imprevistos. Pra você, ela te ajudar. Também não é justo. Não que eu tô falando que a pessoa não vai ajudar. Eu mesmo ajudo. Um ajudo o outro. No que eu posso. Entendeu? Mas procure. Procure a economizar. Procure a fazer essa reserva de emergência, gente. Não é de riqueza, é de emergência. Cada um de acordo com o valor que ganha. Ah, mas eu não consigo sobrar nada. Sobra. Tira aí. 100 reais por mês. 50 por mês e guarda. E esse dinheiro é sagrado. Não mexa pra nada. Tá? Então assim, não venha falar pra mim que não dá pra guardar. Porque dá pra guardar sim. Não importa o valor que você ganha. Tá comendo picanha? Comi frango. Tá comendo frango? Comi ovo. Mas guarda. Cada um faz aqui de acordo. Pode. Essa é a verdade. Pra depois que o bicho pegar pro seu lado, você não ficar aí. Se humilhando, correndo atrás de um, correndo atrás de outro. Entendeu? Isso é uma dica importantíssima pra vida. Tá certo? Um forte abraço. Tchau.